Salve Relato Marginal Diretamente do estúdio Cajuru Salve mano Júlio Projeto Cajuru ao vivo É nóis que tá Tamo junto Projeto Pau Colívio no banco Salve Vila Palmeira Certo Salve todas quebra que não vai parar Tô precisando me desestressar Talvez seja os B.O. da vida que tesoura Esperança de paz, rezo a Nossa Senhora Proteção, sabedoria, disciplina, boa harmonia Sintoniza nessa track Isso nunca foi viagem, isso assim se chama rap Eu diria o poder da periferia Batida nas casas que predomina Bate cabeça seguida Muita paz pra caminhada, distante, patifaria Elementos que me envolvem O som da cultura é meu povo Valente, pichando o muro, flip louco Sempre no olho e de skate Vou por amor e não por efeito Associa se prepara pra trincar O rap do gueto veio e o gueto vai ecoar A zima nunca parou e sempre vai estrondar Enquanto o rap vive As quebrada não vai parar É na cultura que eu me expresso Para Deus, confesso, peço outra salve e ela abençoa Por amor que me envolvi Salve o rap quem está aqui Atrás de poluição, progresso, paz e liberdade Pra seguir constantes tormentos que dizem O arroz dos meus Mas não podemos parar Porque se nós parar, fodeu As quebrada ainda dizem Em torno dos preconceitos Vagabundo aqui malvei Só pra exigir respeito Pra gritar liberdade Pelos pobres, pelos guetos Pelas ruas, pela paz Por cada rosto negro Sou jovem, não sou rico Muito menos criminoso Talvez não cometia o rap É trabalho que eu pago no meu bolso Em seguidores, mas também os atiradores Eu busco o paz interior Dentro de cada ser ignorante Sou puta de atmosfera Que almeja o dia ver Colher produtos das árvores Que reguei e vim crescer Se você não tem quem estirar, João Se inspirar em você Eu abençoo e asso Aquelas paredes, amigos e rolê Enquanto o rap vive As quebrada não vai parar É na cultura que eu me expresso Para Deus, confesso Eu peço para as favelas abençoar Mais Salve, salve, rato marginal na casa Zonaçu Zonaçu Só os loucos da madrugada no bagulho Isso mesmo Tamo junto Um salve pra rapaziada aí do Pará Mano Flavinho que tá ligado aí, sintonizado Certo Com a satisfação vagabundo A todos os manos da Vila Palmeira A todos os manos do Tatu Pará A todos os cara do Umbara A um mano do estúdio Kajuru Mano Juro fortalecendo na cena Serra por Lung É isso mesmo tá ligado? É isso mesmo tá ligado? É isso mesmo Vamo lá nunca vamo parar tá ligado? É isso mesmo Vamo aproveitar cada segundo Cada milésimo com a sua família, aproveitar as coisas aí simples, irmão Enquanto o rapper vive, as quebrada não vai parar É a cultura que eu me expresso, relato mais e não confesso O de skate não chega lá Enquanto o rapper vive, as quebrada não vai parar É a cultura que eu me expresso, relato mais e não confesso O de skate não chega lá Sem palavras Satisfação Isso é reto É reto nacional É a cultura Sem palavras, mano, Júlio Projeto Cajuru ao vivo A panique quente, mano Ali no controle das trecas E essa vai pra quem? Pra quem? Essa aqui vai a todos os loucos da madrugada Só quem é, tá ligado? Tamo junto Evoluir e cantar e compondo canções Rap que toca na alma, vai acalmar gerações Clave de solta na veia, fazendo breves refrains Expiração que anseia ou bem boas regiões Cultura ativa mil graus CWB está na casa, salve pra vida Altastral Fé no rolê pra chegar Fé no rolê pra chegar Ponexão se cercar Salveira faz o bará Percursionas canaleta pra na central Não vai gostar Capão que já montei letra Portão parei pra trombar No circular truta, zuca Producionar a música O bom som que vem da sul Na lua do baraná Faz que a família na cena Se forma mais um poema Que o sentimento ele pede Bem-vindo a boca maldita Boa clima de primavera Contraste boas pessoas Que nem são tão boas Nem si as garotas Deixa a mente cega A neblina calma te leva Show pra lá No retrocesso O som da paz Pura entre os povos Pai vai te brindar o sucesso Dos loucos da madrugada Coelho ao carrinho Quase letra em vés E o rap é a pura realidade Na cidade eu viajo E observo Vai pras barras Do caderno Contraste da realidade E que é bom Traga ele efeitão Licença pra chegar Bato cabeça Bato no quarto Estouro caneta De tento pensar Relatando as fitas Que passei pros menores Da quebrada Na entrada de fulhada Os perrengue da vida Foi fada Não fugi da luta Não baixei minha guarda Muita coisa aprendi e vivi Suei pra daqui Nessa longa jornada Amores que vivi Fui ator de cena Dramática Provei o que os venenos Minha decepção Foi amarga Conheci o nascer do sol Nas manucrada Nela eu sou o poeta E também rei dos vira-latê Em cada esquina Vida vira Irmã do outro emboscado Passo dos passos Minhas rimas Não é pra vender no mercado Meu conteúdo não é produto Ou diversão pra arrombado Quero libertar minha alma Desse corpo acorrentado Minha fuga É meu caderno Desse mundo atormentado Às vezes estou devagar Mas pode parar Nunca parado Quero perto A família Que presenciou a função Rap é preciso Eu sou preciso Igual para no coração Esperança pra quebrada Quebrada é meu peão Sem dar uma cada Sigo firme Gratidão aos meus irmãos Contemplando as mina Focadão e matilha Uma bola Outra birita Completando a taima Sabe pra banca Lá em cima Pipe forte na cena A base descansa Os malandros que estão lá em cima Favela vive quadrilha Fuck tecista Maniga E que se for desfudido E que vem roubar minha prisa O tempo passa Eu corro contra ele, irmão Todo efeito tem uma causa E cada ação Uma reação O tempo passa Eu corro contra ele, irmão Todo efeito tem uma causa E cada ação Uma reação O tempo passa Eu corro contra ele, irmão Todo efeito tem uma causa E cada ação Uma reação O tempo passa Eu corro contra ele, irmão E o rap é pura realidade Na cidade eu viajo e observo, vai pra barro, caderno, contraste da realidade Toda a luz pra as comunidades E agora, dedicado a todos os maloca, da Vila Palmeira, Tatuquara, região do Bará Toda a região da zona sul, norte, leste, oeste, oeste, vem com nóis que é Curitiba Vem com nóis Quebrada pra todos os mona aí que estão em paz, certo? Deus os tenha, mona Muita luz pra todas as quebradas, pra todas as favelas Enquanto nóis estiver aqui, o rap não vai parar, monô Quebrada, sinistra, clima de tensão É navalha no pescoço, se anda na contramão Todo dia na copa acorda, desce outro caixão Eu dou pinote nos malote, no caderno em ser a lição Pros irmão que tão na rua, a Deus peça o proteção Nas rajada, na calada, deixa aflito o coração Independente de quem vai, luta, gera comoção As lágrimas de uma mão, a implora, Deus a solução Hoje, só quero o pas pra minha quebrada, todas as quebradas Só peço o pas pra minha quebrada, todas as quebradas 25 anos, centenas de manos Dezenas estão mortos, 1% trampando Poucos tiveram filhos, alguns estão estudando A maioria tá perdida e eu tô quieto no meu pé Dá conselho e não adianta, os menor não quer escutar Vai pro crime, faz a boa, se armar de bloco e a cara Troca tiro com bandido e PM se precisar Lembrar do pai da mãe quando não tem como voltar Eu tô cansado de velório, me controlo pra não chorar De ouvir tiro e ver amigo com cérebro espacelado Viver guerra nas favelas, os próprios manos se matar Com atenção na caminhada, cuidado com quem vem lá Projeto que vem na rap, a intenção não é errar Venenosa como nais, de vela preta se acertar É tanta treta, tanta morte, é muita sorte se safar Olha o pro céu, pergunta a Deus se ele esqueceu desse lugar Hoje Só peço pra minha quebrada, todas as quebradas Hoje Só quero pra minha quebrada, todas as quebradas Hoje Peço pra minha quebrada, todas as quebradas Hoje Peço pra minha quebrada, todas as quebradas Olha o pro céu Isso é relato, é imaginá Relatando a todas as margem vivida, tá ligado? Muita poesia, muita música Muita paz pra toda a comunidade Todo o sucesso do mundo aí, mano Júlio Sem palavras, irmão De coração mesmo aí, tá ligado? Longe das câmeras, longe do foco aí, ó Mó maior consideração mesmo aí, mano Fortalecendo a cena mesmo Tamo junto Coloque em prática, mano A sobrevivência da humanidade O seu estilo de viver A sua mudança interior Nas ruas, tá ligado? Nada vai mudar, mano Atrás das câmeras, atrás de um PC, tá ligado? A revolução começa na rua Nós somos a rua Nós somos a existência da rua Enquanto o rap viver As favelas não vão parar Paz 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 Paz